Eu fotografei você dentro do meu coração Pra felicidade estar não apenas a ilusão Vivendo uma vida assim Eu pra você, você pra mim Uma união de amor Abençoada no Senhor Você Amor Ficou gravado no meu coração Você Está Dentro de mim Pra ficar Pra sempre Eu fotografei você dentro do meu coração Pra felicidade estar não apenas a ilusão Vivendo uma vida assim Eu pra você, você pra mim Uma união de amor Abençoada no Senhor Você Amor Ficou gravado no meu coração Você Está Você Dentro de mim Pra ficar Pra sempre 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 Obrigado.